Olha só, no início dessa edição a gente falou do acidente grave na BR-277 em Foz do Iguaçu. A nossa equipe está lá acompanhando a situação, oito feridos naquele acidente, pois o Luciano Neves também agora aparece aqui com a gente no jornal para falar de um outro acidente, também na BR-277, né Luciano? Mas aqui em Cascavel foi ontem à noite, nesse caso um motociclista morreu ao bater ali na Marginal, na rua Marginal da 277. Vamos às informações, Luciano. Pois, infelizmente, mais uma morte no trânsito de Cascavel. Essa morte, então, foi registrada no acidente de ontem à noite, como você disse, na Marginal da BR-277, bem próximo do trevo da Portal. E nesse acidente, além da motocicleta, se envolveram também uma Fiat Strada e um carrinho de materiais recicláveis. Segundo informações de populares, o motociclista que era entregador acabou batendo no carrinho de recicláveis que estava parado, um carro que vinha atrás, no caso a Fiat Strada, e acabou colidindo com esse motociclista. A moto ficou por cima do corpo do rapaz que pediu ajuda para fazer, então, a retirada. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Socorristas do Ciate e da concessionária que administra a rodovia estiveram no local, mas apenas puderam constatar a morte deste rapaz. A Polícia Rodoviária Federal fez a sinalização da via. O IML foi até o local para fazer a retirada do corpo. Segundo informações, a vítima estava trabalhando no momento do acidente. Afinal de contas, era um entregador. Mais uma morte registrada. Luiz Dani, volto com vocês. Que pena, que pena. Toda a nossa solidariedade e também a família desse trabalhador que morreu exercendo o ofício. Luciano, muito obrigado pelas informações. Dani.